Eu estou vivendo agora o mal que te causei Eu estou colhendo agora tudo que brandei Quando você me amava, eu te abandonei e não te dei valor Eu te troquei por outro alguém que agora me deixou Eu sei que errei demais, em te fazer sofrer e te deixar E todo o mal que te causei agora vou pagar Todo o pranto que você chorou, naquele dia que eu te deixei Agora que a outra me deixou, foi dobrado o pranto que chorei A vida é uma via de mão dupla, o sinal fechado eu avancei Não adianta te pedir desculpa, estou pagando o mal que te causei Eu sei que errei demais, em te fazer sofrer e te deixar E todo o mal que te causei agora vou pagar Todo o pranto que você chorou, naquele dia que eu te deixei Agora que a outra me deixou, foi dobrado o pranto que chorei A vida é uma via de mão dupla, o sinal fechado eu avancei Não adianta te pedir desculpa, estou pagando o mal que te causei Todo o pranto que você chorou, naquele dia que eu te deixei Agora que a outra me deixou, foi dobrado o pranto que chorei A vida é uma via de mão dupla, o sinal fechado eu avancei Não adianta te pedir desculpa, estou pagando o mal que te causei Netinho, Netinho Guido Meu bem, vista o melhor que tiver pra vestir Solta os cabelos, vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em tua mão Não será mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina eu te beijarei Pra os meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em tua mão Não será mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina eu te beijarei Pra os meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho desse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero é namorar Amor, estou sozinho desse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero é namorar Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho desse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero a namorar Amor, estou sozinho desse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero a namorar Amor, estou sozinho desse dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero a namorar Amor, estou sozinho desse dia frio Amor, estou sozinho desse dia frio Amor, estou sozinho desse dia frio